Um casal de urubus contrariou tudo isso. Se apossou de um galinheiro, botou as galinhas para correr. Reportagem da rede Bela Aliança. O galinheiro, no meio da lagoa, atraiu o casal de urubus, que resolveu fazer morada nele. Um lugarzinho tranquilo, ideal para ver a família crescer. Olha o ovo deles aí. A dona Cacilda nem acredita.